Olá amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal. Você já se perguntou o quão fascinante é o reino animal? O mundo dos animais selvagens está repleto de segredos, habilidades incríveis e comportamentos surpreendentes que a maioria das pessoas desconhece. Hoje vamos explorar algumas das curiosidades mais intrigantes sobre os animais selvagens que certamente irão te surpreender. 1. O coração da baleia azul, um gigante da natureza. A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra, e não é surpresa que seu coração também seja o maior. O coração de uma baleia azul pode pesar até 600 kg e é tão grande que uma criança pequena poderia rastejar por suas artérias. 2. O camaleão e sua língua. Você sabia que a língua de um camaleão pode ser duas vezes mais longa que o seu corpo? Além disso, ela pode se mover a uma velocidade incrível, atingindo sua presa em menos de um segundo. Essa habilidade faz do camaleão um dos caçadores mais eficientes do reino animal. 3. As formigas soldado. Pequenas, mas poderosas. As formigas soldado da Amazônia são conhecidas por sua força e organização. Elas podem carregar objetos 50 vezes mais pesados do que o seu próprio peso. Além disso, essas formigas trabalham em conjunto de maneira tão eficiente que podem destruir uma pequena área de floresta em poucas horas. 4. O pulo impulsionado do caranguejo-aranha. O caranguejo-aranha do Japão é o maior artrópode do mundo, com pernas que podem alcançar até 3,8 metros de envergadura. Mas o que é realmente surpreendente é a sua habilidade de se impulsionar para trás com as pernas longas para escapar de predadores. 5. A incrível memória dos elefantes. Os elefantes são conhecidos por terem uma memória excepcional. Eles podem lembrar-se de lugares, outros elefantes e até mesmo humanos por décadas. Essa memória é crucial para sua sobrevivência, especialmente em ambientes selvagens onde a localização de fontes de água é vital. 6. O polvo. Mestre da fuga e camuflagem. O polvo é um verdadeiro mestre da camuflagem. Ele pode mudar de cor e textura para se misturar perfeitamente ao ambiente em segundos. Além disso, é capaz de escapar de quase qualquer armadilha, contorcendo seu corpo e passando por espaços extremamente estreitos. Gato-morcego esses pequenos mamíferos, também conhecidos como linsan, possuem corpos esbeltos e ágeis, permitindo-lhes se mover com uma rapidez surpreendente pelas árvores. Eles têm a capacidade de saltar grandes distâncias, e seus hábitos noturnos os tornam verdadeiros fantasmas da floresta. 8. A impressionante visão das águias. As águias têm uma visão oito vezes mais nítida do que a dos humanos. Elas conseguem avistar uma presa pequena, como um coelho, a mais de três quilômetros de distância. Essa incrível capacidade visual as torna caçadoras implacáveis. 9. O tigre e suas listras únicas. Cada tigre possui um padrão de listras único, assim como as impressões digitais humanas. As listras ajudam os tigres a se camuflar em florestas densas, tornando os predadores silenciosos e quase invisíveis. 10. Os corvos e sua inteligência notável. Os corvos são incrivelmente inteligentes, capazes de usar ferramentas, resolver problemas complexos e até se lembrarem de rostos humanos por anos. Em algumas culturas, eles são considerados símbolos de sabedoria e mistério. O mundo dos animais selvagens é verdadeiramente fascinante e está repleto de surpresas. Esperamos que essas curiosidades tenham despertado seu interesse e inspirado um novo respeito por essas criaturas incríveis. Continue explorando e aprendendo mais sobre o incrível reino animal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais curiosidades sobre o mundo dos animais selvagens. Obrigado por assistir. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.